Aí rapaziadinha do canal, beleza rapaziada? Vamos aí rapaziada, partindo de viagem, agora deve ser umas 3 horas da tarde Eu vim aqui hoje de manhã, tirei o caminhão pra fora, trouxe os parangolé da minha cozinha Fiz uma comprinha, trouxe as coisas, vim aqui, ajeitei Limpei o caminhão de novo por dentro, que eu gosto de quem tá passando pra mim Guardei as coisas na cozinha e deixei no jeito, porque depois quando eu venho, eu venho de Uber Aí fica complicado a gente trazer um monte de coisa Então eu vim na par da manhã, organizei o que tinha pra organizar, tirou o caminhão pra fora Deixei pra fora no jeito aqui, agora é só partir e seguir viagem O ar tava ligado, gelandinho aqui Aí opa, eu tentei furar aqui pra apanhar o suportezinho aqui, também fizendo cagado Tenta arrumar isso aqui depois, ó Apanhar o suportezinho pro celular aqui, mas não dá por aqui, pega no canto Tem que ter um pouquinho mais aqui, ó Vou usar o modelo de lugar Positivo? Aí é isso aí, piazada, tamo aí na correria Vou pôr o celular aqui no suporte pra nós começar Dar umas caminhadas aí Isso aí, piazada, é o seguinte Vamos Vamos tocando com o ar ligado mesmo Certo? Vamos trocando umas ideias Ah, tô com a minha caixinha de isopor aqui Vou puxar lá pra baixo Puxar a caixinha de isopor pra baixo Compramos refrigerante, comprar umas coisas ali Já vou descer aqui um energético pro meu copo Vou ter um copinho da hora que eu carrego um copo térmico Que eu carrego aqui Ó, aqui ó, jogo o energético pra dentro Jogo umas pedrinhas de gelo Aí é Só tomar o energético Geladinho Né? Bem no sossego Beleza Fica organizadinho aqui Difícil manter as coisas organizadas Pazada, doce Quando a gente vai sair, tem uma coisa pra arrumar Geladinho, só o rosto Bora lá Baixa, baixa Bora Volantinho escamoteável na posição É, molecarão É, molecarão, conforto danado Que gostoso O volante ficou numa posição aqui Que você não tá entendendo não Então ficou bom demais Ó, volta a arra Saiu Calado Indo ali por cima Vamos lima Vamos limpar um pouco de hospedagem Né? Nossa, com a posição de rim Muito gostosa aqui Pesada Que samba Bacana demais Vou falar um pouco mais alto aí Que eu não sei como é que sai o áudio aí Ainda mais com o ar ligado Como eu gosto de ouvir o ronco do caminhão Mas com os vidros fechados Ele escuta bem pouco O celular parou de filmar A piazada Parou de filmar Eu tava ali na correria Resolvi fazer um outro videozinho aqui Emendado Na edição aqui Cositivo? Tamo aqui saindo de Londrina Aqui no Tribo da Varda A plaquinha aí, ó Vai tá por dentro Aqui a divisa 70km No curto caminho Tô de maio Tô indo aí Esse trechinho agora aqui é meio É meio complicadinho Mas vamos aí mostrando as imagens aí Pra vocês E tô dando umas ideias Batendo papo aí O pessoal aí Diz que gosta desses vídeos Assim Vamos fazer aí Então Quando a gente ir andando aí Deus abençoar Que a gente tem Serviço e saúde Pra executar E tamo aí na correria Certo? Não sei como é que tá ficando A imagem aí Pra mim aqui tá legal Vamos ver aí Como é que tá aí Vai ficar no correr ainda O suporte vai balançando Aí às vezes ele sai fora do lugar Não vejo Isso aí Pesadinha Tava curtindo uma música aqui Mas Vai filmar Tem que desligar o rádio Não pode ter música Descendo aqui De borrinha Com o ventinho Por hora Graças a Deus Aí o Fiat É bom de freio Que não dá nada Tava trocando a ideia Com os parceiros aí No canal Se tem que tem um aí Do escudeiro É ruim de freio e tal Mas não é que é ruim de freio Se for comparar Com o caminhão novo Às vezes é ruim Mas se tiver tudo certinho É bom de freio É que o 75 Se não me engano Pra baixo Acho que o 75 Foi o primeiro super freio Se não me engano Não tenho bem de certeza Essa informação Mas a partir do super freio 75, 76 Que esse primeiro Que já é super freio Ele é bom de freio Esse caminhão meu Sempre foi bom de freio Apesar que eu era Acostumado Com 11, 13 Freio a óleo Mas dirigir também Dorjão Dorjão Fordão Freio a ar também Ele sempre foi melhor De freio Que o Fordão Então eu sempre achei Meu caminhão bom de freio Aí depois que eu ponhei O eixo dianteiro Do Rox E a tração Lá do Scania Vixe mara Vem igual caminhão novo A lona de freio Dianteiro Do FNV Super Freio Ela dá acho que uns Dez a onze centímetros De largura A faixa do Super Freio Pra não me enganar De dez a onze centímetros Do Super Freio O outro é mais estreito ainda Essa daqui É a faixa dianteira Dá vinte centímetros Dá quase um pau De largura A faixa Então tem que frear melhor Não tem como não frear Seu torce Seu larga Então não tem como Não frear mais E o lá de trás Da tração Lá também É largo Dá Dá de sair Pra mais Também Vinte e vinte e dois centímetros De largura A faixa Então tem que frear Pelo que eu tô com a ideia Com vocês A respeito Não tô com a ideia Não né meu Conversaram Tendo aqui Bater um papo Vamos tentar Mas uma coisa que eu achei Bem interessante O que aconteceu Com essa semana Não foi nem inscrito no canal Depois eu vi aí nos comentários Que teve comentário a respeito também Aliás Pois eu vi não Teve Comentário aí Teve um comentário lá Com uma discussão lá De mais de vinte e respostas A respeito daquele vídeo Com o policial Que eu fiz Teve um cara que criticou Um criticou Pelo que o policial O outro criticou Quando eu tava puxando o saco Com o policial E eu Não tenho muito de modo Mas esses dias Eu conversando Com Semana eu conversando Com os amigos Meio ali Se ela Contar no assunto E tal Eu expliquei a situação Ah você puxar saco Com o policial Não sei o que Falei não Não é puxar saco Não sei o que Polícia Tu nos pilandras E tal Falei não Não é assim Eu tenho amigo meu Em São Paulo Policial em São Paulo O cara é gente fina pra caramba Entendeu O cara é gente fina pra caramba O cara honesto O cara direito Desde já Eu mando um abraço Pra ele Cozinar Certo O cara Toda a vida É ponta firme Certo O cara que responde Hoje Hoje Estamos pegados Nesse sargento Então O seguinte Eu acho que Não é Não é assim que funciona Generalizar Policial Não vai nada O policial Mas eu acho que É assim que funciona Porque a gente Não pode Por causa Por causa De Algumas pessoas Que tem no meio A gente criticar Uma classe inteira Generalizar Uma classe inteira Porque isso acontece Com a gente Que é motorista De caminhão Pô Quantas pessoas Eu conheço Quantos motoristas Eu conheço O cara nunca usou droga Na vida O cara nunca Nem repite O cara tomou Certo Eu já tomei uns repites Ainda Mas Não usei droga Né Vou caindo Essas maconhas Que eu não usei Né Tem colega meu Que nem repite O cara tomou E dai Pô Vamos criticar Julgar o cara Falar que o cara É Tipo O carro da classe Que ele é motorista Vou falar Pô Todo motorista É drogado Todo motorista É isso Todo motorista É aquilo Vamos pô Porque eu acho Injusto Por quem não é Eu não gosto Que façam isso Comigo Quando eu falo Alguém pergunta Minha produção As vezes As amigas Minha esposa Né Oh Alguns Colega De fora do ramo Aí perguntam O que eu faço Esses caras Ah Dá um jeitinho Com comentar É verdade O camionheiro Tem uma mulher Cada cidade É verdade O camionheiro Usa droga Pra dirigir de noite Entendeu Então o cara Generaliza o negócio Por causa de um ou outro Certo Por causa do vagabundo Que anda roubando Chuveiro em posto de gasolina Anda roubando Diz dos outros A gente leva nome Então Eu não gosto Quando eu generalizo A minha produção Falando que a gente Não presta Por causa de um ou outro Vagabundo E eu também Não vou fazer Isso é que é a produção Dos caras Entendeu Policial Tem Policial No meio Que é pilantra Que é sacana Que fode Pra gente Mas que tem Todo mundo sabe Que tem Mas eu não vou Generalizar A equipe inteira Pelo Dando destacamento Inteiro Não sei como é que chama Eu não vou Generalizar A classe Da polícia militar Por causa Que é pilantra Que é pilantra Que é pilantra Nem por isso Eu sou puxa saco Eu sou um cara realista Eu vou detalizar Atitude Pô O cara tava trocando ideia Por que esse dia No meu posto Lá Explicado O pai do cara É muito solteiro Igual a nós O cara também Tem vontade De põe o cabelo No pai dele Pra trabalhar As horas de folga De fazer uns piquinhos Fazer uns corre lá Também gosta de caminhão E tal Entende a gente Entende a correria da gente Cara desse Não é um pilantra Igual esses outros Que tá carcando Com o cara Tomando dinheiro Do cara E fudendo do cara Entendeu Eu não vou criticar O cara A pessoa dele Eu não vou criticar A Tipo Quando eu achar Um policial Que me sacaneia Que me foda Eu não vou criticar O porra A PM A polícia militar Eu vou criticar O policial Que me ferrou Não é uma classe Que ele trabalha Porque eu não acho Que não é justo Do mesmo jeito Que eu não quero Que faça isso Com a minha classe Eu não vou criticar Com os outros E como eu me torno É dizer Nem por isso Eu sou babarou Entendeu Mas Piazada Eu vou encerrar o vídeo Ele tá ficando Com sete minutos Vou juntar Com o outro Eu já juntei Com o outro Quando vai dar um vídeo Bem grande Eu não quero A vontade mais Beleza Fica assim Piazada Até o próximo vídeo Falou Tchau Obrigado